A gente começa dando uma olhada aqui na previsão para Machado, Minas Gerais, que é de tempo firme, tá? Na quinta, sexta e no sábado. No sudeste do Brasil, como um todo, vai fazer tempo bastante firme, tá? A gente vai ter. As máximas ficam em torno dos 26, 28 graus e as mínimas ainda baixas, entre 12 e 13, mas longe do risco da formação de geada. A gente observa que no sudeste, temos apenas algumas instabilidades aqui na costa que podem provocar chuva entre o nordeste do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Mas mesmo onde chove, o volume é bem baixo, não passa dos 10 milímetros.